Safety Car bate em Monza nesta quinta-feira e vira notícia. A Argentina tem Papa, tem Copa do Mundo e a partir deste final de semana tem também piloto de Fórmula 1. Funcionários da Opini preparam greve e protesto e aparecerão no Grande Prêmio da Itália com faixas e cartazes. Fred Vasser fala em anúncio para a área técnica para as próximas semanas. Fórmula 1 em Caramonza inteiramente recapiada com novas zebras e mudança na chicane da reta. Num final de semana de temperaturas elevadas, segunda previsão. Quinta-feira tudo pronto para começar o final de semana no tempo máximo da Fórmula 1. Então, senta aí, vamos falar de tudo. Mas antes, esse vídeo é patrocinado pelo Surfshark, o melhor serviço de VPN para você que precisa, todo mundo precisa, de segurança de dados para navegar. VPN, eu explico aqui toda vez, mas se você está chegando agora e não sabe, é a sigla para Virtual Private Network. Uma rede privada por onde a informação trafega em segurança do seu celular, do seu videogame, do seu computador, iPad, desktop, seja lá o que for. E você virará para mim e dirá, Ah, Demi, mas eu preciso de um negócio desses? Eu preciso trafegar informação? Eu te direi, meu caro, minha cara. Tudo que você faz na internet demanda tráfego de informação. Esse vídeo está aparecendo para você no dispositivo que for, trafegando informação. Logo, sim, você precisa. Todo dia a gente vê por aí vazamentos de dados, golpes, senhas sendo roubadas, Wi-Fi e etc. Wi-Fi, você me perguntará. Sim, Wi-Fi. Sabe quando você vai naquela biblioteca, naquele café, no centro acadêmico, numa praça, num lugar público e tem um Wi-Fi disponível? Então, você tem que tomar cuidado porque você não sabe quem mais está pendurado naquele Wi-Fi e há meios de acessar seu dispositivo. Logo, você precisa do Surfshark. Entendeu? Ele codifica, embaralha as informações e só quem pode consegue ter acesso a elas. E como eu comentei, funciona no celular, funciona no desktop, funciona no notebook, funciona no tablet, funciona até no videogame. Ah, Demi, mas você falou que você não tem videogame. Verdade, não tem. Mas terei em breve. Além da segurança de dados, o Surfshark também te propicia mudar seu IP de geolocalização para que você possa acessar, por exemplo, o catálogo de um streaming do outro lado do mundo. Onde pode estar disponível uma série, um filme que não está mais no catálogo dos streamings no Brasil. A interface é fácil, rápida, funciona em todos esses dispositivos e não prejudica a sua navegação. E se você aderir ao Surfshark usando o meu cupom SPLASH, link na descrição, você ainda tem acesso a uma promoção exclusiva. Rola na minha então, tô te pondo na cara do gol, quebrando uma pra você, você quebra uma pra mim, vai pelo meu link que o patrocinador fica felizão. Beleza? Então é isso, seguimos. O final de semana do Grande Prêmio da Itália não começou na pista, sempre começa na sexta-feira. Mas na pista anda o Safety Car e o Medical. Pra que seus pilotos peguem a mão da pista e estejam preparados pra andar realmente depressa com aqueles carros. Enquanto a organização faz as últimas checagens na cronometragem, nos painéis de sinalização e a F1 TV prepara suas câmeras. É tradicional, portanto, que nas quintas-feiras você veja os dois carros sentando a bota no asfalto. E aí, Bernard Maylander sofreu um acidente na entrada da parabólica, mais ou menos onde o Leclerc bateu ali e, em 1970, Johan Hin perdeu a vida. Até o momento da gravação desse vídeo eu não tinha conseguido apurar ainda o que aconteceu. Tem jeito de ser uma falha nos freios e Maylander, piloto experiente que é, deu toda a pinta de que lançou o carro no giro pra bater de lado e de ré, evitando uma colisão pior. O Aston Martin foi lá no fundo das barreiras, deu aquele plau, mas todos estão bem. A notícia não é de hoje, é de terça-feira, mas o Logan Sargent não corre mais pela Williams e foi substituído pelo argentino, piloto da Fórmula 2 e jovem piloto da academia da Williams, Franco Colapinto. Sargent já sabia que não correria em 2025, pelo menos não na Williams. E no treino livre 3, no sábado de manhã, deu uma gloriosa cacetada com o seu carro todo atualizado, no que pareceu ser a gota que transborda o copo. Sargent disputou 36 grandes prêmios, uma temporada e meia, mais ou menos, e tem, eu fui apurar esses números, 12 batidas, ou seja, uma a cada três grandes prêmios. Falta de velocidade, de consistência, bater muito, é o fim da carreira de qualquer piloto de Fórmula 1. Começou então a especulação, quem poderia correr no seu lugar. O primeiro nome que apareceu foi o de Liam Lawson, mas a Red Bull tem um problema aí, que talvez não possa liberar o Lawson pra ninguém, com certeza até o final da temporada. Isso porque a própria Red Bull pode precisar de um substituto pra um dos seus carros em breve. E esse foi o teor de declarações de Christian Horner no final de semana passado, a gente pode até emprestar o Lawson, mas com a garantia de que a gente possa chamá-lo de volta de imediato. Isso a Williams não queria. Pensou-se então no nome de Andrea Kimi Antonelli, jovem piloto da Mercedes, que corre na Fórmula 2, italiano. Todo mundo antecipa em algum momento desse final de semana seria anunciado pra correr ao lado de Russell no ano que vem. Mas Toto Wolff correu pra dizer, a gente quer que ele termine sua temporada na Fórmula 2, faça um programa extensivo de treinos nos nossos carros dos anos anteriores e estreie como titular, aí sim, no ano que vem. E aí o próprio Wolff diz, meu candidato é Mick Schumacher. Só que aí a Williams teve que fazer a seguinte conta, vou eu trocar um cara que não tá somando pontos e bate muito por um que não somava pontos e batia muito também na raça? O noticiário gringo chegou a falar em Felipe Drugovic e eu comentei com nossos assinantes no grupo de WhatsApp. Existe a chance, e existia, dele correr nesse carro, inclusive porque fez treino livre de Aston Martin lá em Monza no ano passado e deixou bons números. Mas, e essa é a lógica inescapável, a Williams priorizaria um cara em quem ela vem investindo. E é bom falar disso às claras, todo mundo investe em pilotos como a Alpine em Jack Durham, a própria Mercedes em Antonelli, a Williams em Colapinto e outras equipes também. Por exemplo, o Gortoleto é um piloto da McLaren, o Drugovic é da Aston Martin. Então, essas chances sempre existem, conversas sempre rolam, mas pra que alguém pule o outro na fila, alguma coisa extraordinária tem que acontecer. Não aconteceu, o argentino assume o carro, e assume um carro que pode ser um bilhete premiado. Lembre-se, a Williams sempre anda muito bem em Monza, e De Vries substituiu álbum em 2022, de cara meteu ponto, lembra? Pois é, o carro da Williams atualizado andou muito bem no final de semana passado, a desclassificação de álbum por um problema no assoalho nada tinha a ver com performance. O que eu quero dizer, esse assoalho que foi considerado ilegal, não foi ilegal porque tinha alguma coisa que trazia mais desempenho. Quem disse isso foi a própria FIA no final de semana passado, e todo mundo imagina que álbum pode fazer ponto nesse final de semana. E, vai que o Colapinto consegue fazer pontos também, já será recebido pela equipe nos boxes como herói. Por isso que o Drugovic também teria sido sensacional, mas não foi. Os funcionários da Alpine, da fábrica de Vichantillon na França, que fabrica as unidades de potência, preparam um protesto pra esse final de semana em Monza com faixas e cartazes. Tudo porque eles descobriram, antes de que fosse formalizado, que a Renault planeja sim fechar a fábrica de motores e fazer a equipe Alpine ser cliente de outra fornecedora, a Mercedes. Seria, dizem eles, um passo pra otimizar recursos e colocar essa fábrica pra fazer outras coisas relevantes pra fábrica de carros Alpine. Além de continuar desenvolvendo motores pra Alpine no EC. Só que todo mundo fala que, na verdade, isso é mais um passo pra Biaturi fatiar a equipe e vendê-la. 100 funcionários são aguardados pra esse final de semana em Monza e devem fazer bastante barulho. E o comunicado diz, Antes da gente continuar, unboxing da Fórmula Collection. Vamos lá? Eu sempre deixo pra abrir com vocês e não sei o que tem aqui dentro. Primeiro, Toleman Hart, de Ayrton Senna. Segundo, Jordan 194, de Rubens Barrichel. Eu tinha essa miniatura. Bem bonitinha, hein? Terceiro, Ferrari SF1000, de Vettel e Leclerc, em 2019. Essas miniaturas são fornecidas pela Fórmula Collection, nossa parceira, que tem Instagram aqui embaixo pra você seguir, conferir as miniaturas e comprar aquelas que te interessarem. Sortearemos nesse final de semana, ao final da live de domingo, além do kit de Lego, o MP44, de Ayrton Senna, em 1988. Além de três livros da editora Gulliver, nossa parceira, por onde você inclusive encontra o meu pra vender. Link da Gulliver aqui embaixo na descrição. Link da BrickHub, nossa parceira importadora de Legos também. Confira, apoie nossos parceiros, quebra essa pra nós, que a gente quebra também essa pra vocês. Para concorrer, é fácil. Torne-se membro o apoiador do canal, aqui embaixo, link na descrição também, pelo botão aderir, ou seja membro. E são quatro planos, todos eles com brindes assegurados todos os meses aqui dos nossos parceiros, onde você também pode ver os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives, apoie essa iniciativa em tempo integral e dedicação exclusiva, que é o meu trabalho. E sempre que aparece mais alguma coisa por aqui, como por exemplo, o Lego é um sorteio extraordinário, que não é todo mês que temos, concorre ao que a gente pode repassar para vocês. O Lego desse mês é para os planos Stefano Domenicali e Laurence Stroh. Beleza, então é isso e aproveito para um último recado. Aperte o botão Hypar. É uma nova ferramenta do YouTube para você mostrar que está gostando do vídeo, que apoia aquele canal. E toda semana você pode gastar três hypadas nos nossos vídeos. Pô, gasta com a gente, só hypada. Isso ajuda que o vídeo vá mais longe e seja entregue a mais pessoas, como um dia um dos nossos vídeos chegou para você pela primeira vez e você passou a acompanhar a gente. Beleza, então é isso. Vamos para mais notícias. As equipes da Fórmula 1 chegam a Monza nesse final de semana e enfrentam um cenário razoavelmente desconhecido, porque a pista foi inteiramente recapiada, as zebras foram substituídas. Lembra que as zebras em Monza sempre são uma questão. E a primeira chicane, curvas 1 e 2 e um importante ponto de ultrapassagem, teve sua geometria refeita. E ficou mais apertado, então acho que a gente deve ter algumas trocadas de tinta ali nesse final de semana. O boletim da fornecedora de pneus disse, como geralmente acontece com asfalto recém colocado, recém recapiado, a superfície é mais lisa do que a anterior, não tem emborrachamento e tomo mais escuro. Isso somado às temperaturas elevadas esperadas para lá, de 33 a 34 graus no ambiente, 50 a 55 no asfalto. Asfalto mais escuro, temperatura mais alta, pode fazer com que muitas das simulações que eles trazem de fábrica mostrem-se furadas. E aí os desempenhos podem oscilar. Vamos ficar de olho porque a partir de amanhã tem carro na pista. Fred Vasser deu entrevista, comentou o desempenho da Ferrari e disse que eles têm mais contratações na área técnica para anunciar nas próximas semanas. A Ferrari inventando um ano esquisito, começou como segunda força, deu uma caída ali para o meio do ano e parece ter revertido para uma especificação anterior e andou bem, melhor até do que esperava, em Zandvoort, com o Leclerc conseguindo um terceiro lugar. E ele e Vasser disse, não tivemos um bom FP1, não tivemos os dois carros no FP2, lembra que o Sainz teve problema de câmbio, choveu no FP3, então a gente não sabia o que esperar na corrida. Levando tudo isso em consideração, ele acha que entre altos e baixos a corrida na Holanda foi positiva e comentou, teremos mais anúncios para as próximas semanas. Lembrando que setembro começou e é em setembro que Newey poderá falar do seu futuro. Aston Martin ou Ferrari? Amanhã, logo cedo, já tem carro na pista, 8h30 da manhã, o TL1, meio-dia, o TL2 e esses horários estão fixos no Instagram e no Twitter do canal, caso você precise consultar. Quem está nos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp também recebeu hoje cedo, então não custa nada se você quiser receber esses recados e também ser informado cada vez que a gente publica um vídeo novo, entra lá, o link também está na descrição. Sábado, o TL3 às 7h30 da manhã, a corrida sprint da Fórmula 2 às 9h15, às 11h, a classificação, no domingo, 5h05 da manhã, a corrida longa da Fórmula 2 e às 10h, o grande prêmio da Itália. Mas não acabou, porque às 18h temos aqui a nossa live para comentar de tudo, dê seus superchats, dá as risadas de sempre e até continuar com o quadro Conselhos do ADM que estreou na semana passada. Não viu? Aqui um pedacinho para você. O que fazer com pessoas que fazem vídeo chamada no Viva Voz em público? Isso é embaçado, isso é muito chato, isso também acontece em restaurante e tem até lei, né? Você tem que usar fone de ouvido, FaceTime com o neto, FaceTime com... E você está no restaurante comendo aqui e a pessoa está ali... Aquela desgraça, daquela conversa acontecendo em Viva Voz. Estou aqui comendo minha carne, estou comendo minha pizza, estou com minha esposa, estou tomando vinho, estamos aqui no momento de relaxar. Ou às vezes não é, às vezes é o quilo do final do meio de semana, estou com pressa. Gostaria de saber como você lida com clientes que pedem mudanças no cardápio de um restaurante. Mas eu queria esse omelete de sei lá de onde, com bacon e queijo. Você pode tirar o bacon e colocar peixe peru. Você pode tirar gorgonzola e colocar queijo feta. Um porre também é quando você vai comer com algum amigo conhecido, colega de trabalho, sei lá, e a pessoa começa a mudar o cardápio. Não é possível, nós somos adultos. Você chegar no restaurante e não vai ter alguma coisa no cardápio que você pode pedir do jeito que ela é. Sugere o menu Kids, então, foi esse xarope. Nessa semana, terça-feira, o principal episódio falando os freios da história da Fórmula 1. Toda a sua evolução até hoje. Link, você já sabe. Ontem, a pequena grande história, e não adianta falar que eu ziquei nem que eu sou bruxo, falava do acidente que o Medical Car sofreu em 2000 e em 2002, com Alex Dias Ribeiro ao volante brasileiro. Na ocasião em que o médico da Fórmula 1, professor Sid Watkins, precisou de médico. Vissurou três costelas no acidente em Mônaco. Além disso, saem por aqui, pelo Instagram, Twitter e TikTok, cortes e shorts o tempo todo. Você pode seguir as redes, estão passando aqui os arrobas, pra não ficar por fora de nada. Beleza? Então, deixa o like, é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui ao longo do final de semana, onde tem vídeo todo dia. Amanhã, pra falar dos treinos livres. Sábado, pra falar do quali. Domingo, um short pós-corrida com resultado, depois de noite, a nossa live. Beleza? Então é isso. Valeu. E aquele abraço. E aquele abraço.